Fala galera, vamos pra mais um vídeo pegando na hora E dessa vez uma música que tá tocando bastante no Instagram, né É a música Patrai Olha o nome da música, Patrai Eu ouvi ela com o Japãozinho, né E se não me engano, o Gato Preto, né Vou colocar aqui, Japãozinho Imagino eu que já vai aparecer aqui no YouTube, né Olha aí, ó Já é a primeira que apareceu aqui, ó Rei da Batidinha Que é ninguém menos do que o Gato Preto, né Vamos lá Vamos fazer um confere dela bem rapidinho Japãozinho da caçoeira, o rei da batidinha Ao vivo, baritão e folia Vamos caçar logo um timbre Ela já é num acorde menor Um órgãozinho, né Vou usar esse aqui Vamos lá Ela tá em Mi menor Vamos ver se acha o solo Japãozinho da caçoeira Japãozinho da caçoeira Opa Bem simplão Japãozinho da caçoeira O rei da batidinha Deixa eu ouvir Jogar pra cabeça, né Japãozinho da caçoeira O rei da batidinha Rapãozinho da caçoeira O rei da batidinha Ao vivo, baritão e folia Tá, tá, entendi Japãozinho da caçoeira O rei da batidinha Ao vivo, baritão e folia Gente, menina Boa a tua Tá, entendi, é isso aqui Opa Tá, eu não tenho Ritmo pra tocar isso aí Esse ritmo aí é muito parecido Com aquele do Aldair Playboy, né Daquela época ali Vamos ver se eu tenho nos packs dos meninos Aqui, ou do Leandro, ou do Raylan, deixa eu ver se no do Leandro Tem Acho que não vai ter Aldair Playboy Pô, aquele ritmo É chato de achar, né Vamos ver aqui Peraí Aldair Fazer uma pesquisa aqui Pior que eu acho que não tem não, hein Caramba Pior que eu não sei o nome daquele ritmo, hein Ah, velho, eu não sei Como é que eu vou tocar? Eu devia ter procurado antes, né Mas eu também não sabia como é que era o ritmo Ah, não Aí vira o do Japãozinho, pô Então dá pra fazer aqui Eu acho que eu tenho o ritmo Japãozinho aqui Ah, calma aí, pô Ah, eu não sabia que ela... A gente vai descobrindo, né Tive a velocidade Mais rápido Subiu o timbre aqui Porque ele tá baixinho E vamos fazer teste Vou tocar direto no ritmo Vamos lá Rapaz, eu acho que é mais ou menos isso aí, viu Ele volta Porque o lance da música é o solinho, né Esse solinho aí que é legal, né Ah, um recadinho rápido pra vocês, galera Se você tiver afim de ganhar um teclado ou então um Pix Eu vou deixar o link aqui na descrição Pode entrar lá e já fica lá por dentro Da rifa que tá rolando atualmente Porque depende de quando você tá vendo esse vídeo Aí às vezes muda o teclado, muda o prêmio Mas enfim, sempre tá rolando um sorteio Entra lá e participa Lê tudinho certinho E aí você pode ganhar um teclado zerado Ou então um Pix Então entra lá, fica por dentro E é isso, galera Eu acho que o Pegando na Hora foi só isso Porque a música só tem dois acordes Mi menor e Ré Então valeu, Japãozinho Valeu, bonde do gado preto Até agora ele tá usando o rei da batidinha, né Então é isso, galera Valeu Já sabe como é que é, né Se inscreve no canal Deixa o like pra ajudar E é nóis Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau